O apelo do Papa foi aceito por inúmeras pessoas ao redor do mundo. Ontem nas ruas de Israel, durante a celebração da Natividade da Virgem Maria, fiéis aproveitaram a data para expressar sua solidariedade com os sírios. Além de vestimentas especiais com mensagens e estampas da Virgem Maria, pétalas de rosas eram jogadas pelo caminho. Logo atrás, o andou com a imagem. Este é o segundo ano que participo. E nesta festa, nós viemos pedir pela paz nas famílias e vamos celebrar o nascimento da Virgem Maria. O pedido de jejum e oração pela paz na Síria, feito pelo Papa Francisco, foi ouvido por este povo de fé. Rezamos especialmente pela Síria, que tanto precisa de paz. E nós, povo indiano desta comunidade católica, rezamos para que esta paz possa chegar aqui e em todo o Oriente Médio. Centenas de cristãos da Índia, residentes aqui em Israel, participaram neste fim de semana da festa em homenagem ao nascimento da Virgem Maria. Este ano com um especial momento de oração e procissão pela paz na Síria, assim como pediu o Papa Francisco. Em Israel, o número de imigrantes católicos vindos da Índia tem crescido nos últimos anos. Eles vêm à procura de trabalho e melhores condições de vida. Só em Tel Aviv são pelo menos 3 mil indianos. A procissão teve início na igreja de São Pedro e terminou na igreja de Santo Antônio, com uma bela manifestação de fé. Um momento de homenagens à Nossa Senhora e grande devoção e carinho, demonstrados pelos indianos. Eu estou com o coração repleto de alegria, porque uma vez mais posso dizer que esta foi uma grande manifestação da nossa fé. A missa presidida por Dom Shomali foi celebrada em inglês e com cani, linguagem de diversas regiões da Índia. Velas foram acesas pelo povo da Síria. Pedimos à Nossa Senhora que ela abençoe a Síria, o Egito e todo o Oriente Médio. Esta é a terra dela, então acredito que Deus atenderá as nossas orações. Em Jerusalém, a comunidade cristã de todos os ritos se reuniu na Basílica do Getsemane, em vigília pela paz na Síria. Os cristãos demonstraram mais uma vez que são capazes de esquecer as diferenças por amor ao próximo. Na pedra onde, segundo a tradição, Cristo suou sangue, foram colocadas as intenções pela paz. Gestos que trazem a certeza de que, assim como Cristo, eles também serão ouvidos, pois não perdem a esperança de paz no Oriente Médio. Legenda por Sônia Ruberti